Olá, amigos e amigas, bom dia. Meu nome é Hugo Oliveira, professor de filosofia, e agora chegamos na nossa última aula deste nosso primeiro curso de introdução à filosofia. Bem, como eu havia dito, nessa nossa última aula, iremos tratar sobre a filosofia no nosso dia a dia. Como sabemos, a filosofia é um área do saber que ajudou a construir os parâmetros da nossa sociedade atual. Ela vem se desenvolvendo nos últimos dois mil anos e foi responsável pelos todos os tipos de adventos e coisas que temos hoje. A filosofia é muito importante para a nossa vida em vários sentidos, não só porque nos ajuda a desvendar os mistérios que nos cercam, como também, através da filosofia, conseguimos construir conhecimentos e nos tornarmos pessoas mais críticas em relação ao que acontece em nosso dia a dia. Além de tudo, ela nos desafia a despertar o nosso senso crítico em relação à natureza e às mudanças que o mundo está vivenciando. Por isso, a filosofia está ligada à nossa convivência. É algo que nos preparamos todos os dias de nossa vida. Para compreendermos melhor a filosofia, devemos nos mantermos bem consigo mesmos e liberar nossa mente de preconceitos, porque a partir dela surge a ciência, que é o conhecimento científico por sua própria natureza. Além disso, temos que estarmos prontos para as mudanças que aparecem em nossas vidas, através também da ética que prevalece no mundo atual. Portanto, devemos usar a filosofia em todos os momentos, como uma espécie de coluna em relação ao que a sociedade pensa, e ajudar a sensibilizar o nosso lado crítico sobre as questões e nos tornarmos pessoas cada vez melhores. Diante desse panorama inquestionável, pode-se concluir que é preciso acreditarmos mais na sabedoria, na sensibilidade e na capacidade que nós temos dentro de nós mesmos. Para sermos mais sensíveis, é exatamente essa sensibilidade que nos sustenta no seio de nossa pátria. É essa sensibilidade que nos permite vivermos em harmonia conosco e com os outros. É preciso, de acordo com o que penso, uma modernização na filosofia que mude o foco do autor para a obra, que estabeleça a investigação racional através da análise dos argumentos dos autores para uma comunidade filosófica que dialogue e preze pela busca da verdade acima de tudo. Assim, a filosofia atingirá o nível de outras ciências modernas e poderá contribuir mais efetivamente para o desenvolvimento do saber humano, criando tecnologias intelectuais que possam proporcionar bem-estar e felicidade no cotidiano das pessoas que buscam uma melhor qualidade de vida. A filosofia, ela existe para que as pessoas possam viver melhor. Isso é um fato. Sofrer menos e dar melhor com as adversidades. Enfrentar serenamente o perpétuo vai e vem das elevações e das quedas. Para citar uma grande frase de um filósofo da antiguidade, a missão essencial da filosofia é tornar viável a busca da felicidade. Todos os grandes pensadores sublinharam exatamente esse ponto. A filosofia que não é útil na vida prática pode ser jogada no lixo, porque alguém definiu os filósofos como os amigos eternos da humanidade. Nas noites frias e escuras que enfrentamos no correr dos longos dias, eles podem iluminar e aquecer. Ou seja, a filosofia, além de tudo, nos apoia e nos consola em momentos de solidão. Outro ponto essencial recomendado pelos filósofos para a vida mais feliz é aceitar os tropeços da vida. É o que a filosofia nos faz, nos ensina. Ensina a sermos mais resilientes com o que acontece com os outros. É o principal ensinamento também do filósofo Zenão e seus discípulos. Zenão nasceu em 333 a.C. na ilha de Chipre. Filho de pais ricos, Zenão fundou em Atenas uma escola de filosofia que dominou o mundo culto por séculos, cujos fundamentos influenciaram a doutrina cristã. Esta era o estoicismo. Bem, o estoicismo defendia uma vida de acordo com a natureza. Uma simplicidade no vestuário, na comida, nas palavras e no estilo de vida em geral. É a aceitação de tudo que possa ocorrer de bom e também de ruim. Agastar-se contra as circunstâncias apenas piora o estado de espírito da pessoa. Essa lógica da aceitação, resignação, deveria servir um dos pilares do cristianismo também. O lema histórico, abstenha-se e aceite. O apreço pela vida de acordo com a natureza de Zenão, aprendeu com sumersos na filosofia, chamado gratis, que era da escola cínica. Os cínicos defendiam a simplicidade tanto quanto os estoicos. E não é difícil entender porque a posteridade ignora-lhes a tributo um sentido pejorativo. É que eles eram extraordinariamente irrelevantes e reverentes. O mais notável filósofo cínico, Diógenes, certa vez, até fez atos obscenos em público. Explicou-se que interpretava Eu gostaria de sear minha fome estregando o estômago. Outra lição essencial dos filósofos é não se inquietar no futuro com o futuro. O sábio vive apenas o dia de hoje. Não planeja nada. Não se atormenta com o que pode acontecer amanhã. É, numa palavra, um imprevidente. Eis um conceito comum a quase todas as escolas cínicas. O descaso pelo dia seguinte. Epículo, numa sentença frequentemente citada, disse que nunca é tarde demais nem cedo demais para filosofar. Para refletir sobre a arte de viver bem, ele queria dizer Para buscar a tranquilidade da alma, sem a qual mesmo, tendo tudo, nada temos a não ser medo. Também ele dizia que nunca é tarde nem cedo demais para lutar contra a presença descomunal e apavorante do futuro em nossa vida. O homem sábio cuida do dia de hoje e basta. Bem amigos, com esses filósofos que aqui citei, Eu queria mostrar a vocês que desde sempre a filosofia nos ensina não só a parte lógica, a parte científica, a parte acadêmica do conhecimento. Ela também visa nos proporcionar a melhor qualidade de vida. Nos ensina a sermos resilientes, tranquilos, moderados, desapegados, Afim que possamos evitar o sofrimento e ter mais felicidade em nossas vidas. Bem amigo, eu espero que tenham gostado dessa aula final, esta aula de encerramento sobre a filosofia no nosso dia a dia. Espero que isso possa ter sido útil a você. Espero que você possa aplicar algum desses conhecimentos no seu dia a dia, Ser mais reflexivo, ser mais paciente, ser mais tolerante. Pois afinal, estamos todos juntos nesta escola chamada vida. Muito obrigado e vejo vocês no próximo curso de filosofia. Até lá!